De acordo com os conceitos das leis biológicas, o Dr. Hammers separou o lado direito do lado esquerdo para a nossa parte da capa endodêmica. Então, tudo que está à direita, ele vai ter o papel de pegar o bocado, a gente fala. Esse bocado pode ser qualquer situação da nossa vida. E tudo que está à esquerda tem o papel de eliminar, de cuspir. Então, muitas vezes, uma afta do lado direito é a fase de solução de algo que você conseguiu pegar, que você conseguiu engolir. E do lado esquerdo seria a solução de algo que você conseguiu cuspir e pôr para fora. Então, isso pode ser desde algo que você esperava muito acontecer ou de algo que aconteceu e que você, de alguma forma, conseguiu eliminar. Quando você consegue a solução do seu problema, você vai também ter uma solução não só no nível psíquico, mas também você vai ter uma solução no nível orgânico. E é muitas vezes no momento dessa solução que você vai ser diagnosticado com alguma doença.